E bora comigo dar uma bisoiada em dois dos restaurantes universitários que a gente tem aqui na Unicamp. Às vezes também acontece feirinha, mas é só em dois dias da semana e também, mesmo se tivesse todo dia, seria muito caro comer na feirinha todo dia. Então a opção mais barata que a gente tem, primeiramente, é o RU, que fica no ciclo básico 2. Tanto nesse quanto nos outros é R$3,00 a refeição. E eles oferecem nessa bandeja aí de metal meio presidiário das ideias, mas a comida nesse dia estava até que bem boa. Agora o outro restaurante já ficou um pouco mais longe, então eu tenho que pegar um busão pra chegar lá, que é o RS. Temos também o RA, só que esse daí é muito longe, então eu não cheguei a ir lá. Mas esse daí é o RS, que é o restaurante Saturnino, fica perto da FEC, que é onde eu faço meu curso, que é arquitetura e urbanismo. E eu gosto mais daí porque eles servem no prato, eu sinto que eu estou comendo de um jeito mais decente. E em qualquer um deles, eles dão fruta também. Tem dias e dias, mas nesse dia especificamente a comida estava simplesmente incrível. Segue o perfil pra mais vídeo como esse.